Vencedor, foi o que Deus te fez Ignorou teu passado Para que hoje você Fosse transformado em luz Vencedor, foi o que Deus te fez Ignorou teu passado Para que hoje você Fosse transformado em luz E então faça jus Ao sacrifício de Jesus Foi pra você ser um vencedor Que ele morreu Se entregou no seu lugar Adoração ele quer De você Que não seja Como a oferta de Caim Mas que seja sincera Para que não pereça E só assim E em Cristo Serás vencedor 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 Transformado em luz E então faça jus Ao sacrifício de Jesus Foi pra você Foi pra você ser um vencedor Que ele morre Que ele morreu Para que não pereça Para que não pereça A promessa de Deus A promessa de Deus Que ele morre Que ele morre Adoração Adoração ele quer É de você De você Que ele morre Que ele morre Que ele morre Que ele morre E não pereça E em Cristo Serás vencedor A promessa de Deus A promessa de Deus De você Que ele morre ia Seu Que ele morre Obrigado.